Você já se perguntou por que o açaí fica mais caro em Belém durante certas épocas do ano? Vamos descobrir juntos! Uma das principais razões para os preços elevados do açaí em Belém é a chamada entre safra, que ocorre de janeiro a junho. Durante esse período, a produção do fruto é significativamente reduzida, levando à escassez no mercado. Com menos açaí disponível, os produtores e as indústrias aumentam os preços para compensar a baixa oferta. Isso faz com que os consumidores sintam um impacto nos bolsos. Surpreendentemente, mesmo com os preços altos, o consumo de açaí em Belém não diminui. Na verdade, em alguns casos, pode até aumentar, já que os consumidores buscam alternativas de qualidade e estão dispostos a pagar mais por elas. Para lidar com os preços elevados, os consumidores buscam maneiras de economizar, como reduzir a frequência de consumo. Alguns optam por consumir açaí apenas em ocasiões especiais, enquanto outros mantêm o hábito, mesmo que isso signifique gastar um pouco mais. Em resumo, a entre safra é o principal motivo pelo qual o açaí fica mais caro em Belém. Apesar dos preços elevados, a demanda continua alta, mostrando a importância cultural e alimentar desse fruto na região. E você? Como lida com os preços do açaí durante a entre safra? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo.